Música Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E esse aqui é o primeiro vídeo da série Redmap Que é tipo uma série assim, onde um mundo cheio dos tutoriais de redstone, farm automática E coisas assim de Minecraft Esse aqui não é o mundo verdadeiro, esse aqui é o mundo de teste Onde eu testo as coisas e mostro pra vocês como que funciona antes de ir pro tutorial Porque tipo não tem graça você ver o tutorial e como faz uma coisa Sendo que você nem sabe o que que o negócio faz Então primeiro eu mostro aqui, depois eu vou lá pro mundo verdadeiro da série Onde eu ensino a construir Hoje eu quero mostrar pra vocês essa maquininha aqui Que é tipo um botão mágico, eu apertar aqui ó Teoricamente quando alguém vê isso pensa, se eu apertar aqui não vai acontecer nada Só que não é isso que acontece ó Apertei e acendeu essa lâmpada Só que tipo não tem nada aqui embaixo ó Nada, tá um vazio Como que o sinal passa daqui pra cá Aqui também tá dois blocos de distância Parece impossível isso ó Isso aqui funciona Isso que torna esse botão mágico E ele não precisa tá aqui ó Ele pode tá aqui, aqui, qualquer lugar Vai funcionar igualzinho O sisteminha é só isso aqui ó Bem básico aqui embaixo Aqui é só um altar pra mim ficar Então vamos lá pro mundo dos tutoriais Onde eu vou ensinar como que construir passo a passo Pronto, já cheguei nesse mapa aqui que mais parece Marte Por ser tudo vermelho E também já separei os itens que a gente vai usar Daí pra começar Aqui ó, vamos colocar um liberador Um funil virado nele, desse jeito E um comparador aqui pra tirar o sinal do ejetor Aqui, daí aqui dentro a gente vai pôr um item só Não pode ser mais, tem que ser um só E aqui a gente não vai clicar A gente vai deixar assim mesmo Quando isso aqui ativar Deixa eu pôr aqui uma lâmpada pra vocês conseguirem enxergar ó Tá aceso A hora que ativar ele apaga rapidinho Porque o item vem pra cá e volta Então vamos deixar aqui em volta Se tivesse um botão Deixa eu pegar o botão que eu esqueci Se tivesse um botão aqui ó A hora que apertasse ia apagar Se tivesse um botão aqui em cima Também ia apagar Só que se tivesse um botão aqui Igual lá o da mágica Deixa eu ver se não Não entrou Igual o da mágica A hora que eu apertar não vai funcionar Pode ver ó Aperta não muda nada O lado da mágica é tipo isso Daí tem o carpete em cima Tem o carpete aqui em cima Só que também não muda nada E mesmo Eu apertando aqui ó Ele não tá mudando Por quê? Porque isso aqui só vai Sentir esse sinal Vamos explicar assim Tipo um sinal meio fraquinho Ele só vai sentir se tiver uma coisa Piscando do lado dele aqui Tipo um atualizador Então se tiver uma coisa aqui ó Piscando Pra atualizar ele A hora que apertar aqui Ele vai sentir o sinal E vai passar pra lá Então vamos fazer assim ó Aqui a gente vai colocar Um funil Outro Vai quebrar esse E vai pôr ele assim Um virado pro outro Daí aqui dentro A gente vem e coloca Mais um item Só um E ele vai ficar piscando assim Esse sinal tá piscando aqui E tá atualizando esse liberador Então agora Quando a gente apertar aqui ó Apagou ali Foi rápido Mas deu pra ver ó Tá aceso Apagou Apagou bem rapidinho Porque isso aqui Não tem uma utilidade muito boa Usar como uma lâmpada Mas tipo se você for pensar Dá pra fazer uma trap bem legal Aqui você coloca uma tocha Põe uma TNT aqui ó Não Aqui tá perto Vamos deixar mais longe Pra tipo Deixar aqui assim ó As coisas que eu fiz Cagada Aqui tem que pôr um repetidor Senão não vai alcançar Deixar quase explodir já O sistema Tá de tampar aqui Esconder tudo Aqui ó Vamos carpear Esconde tudo embaixo Daí aqui dá pra Dar uma escondida assim Com bloco Aí ó Aqui a gente coloca uma TNT Eu não vou apertar agora Porque senão vai explodir esse mapa E eu não quero explodir ele Mas tipo Você poderia fazer uma trap Chega um cara e vê isso aqui Ele vai pensar Se eu apertar isso aqui Ó Não vai explodir a TNT Não tem ligação nenhuma Esse bloco tá flutuando no ar Claro que aqui ia tá tampado também né Não ia dar pra ele ver embaixo Só que dá pra fazer uma trap com isso Dá pra você fazer uma porta também Deixa eu ligar uma porta aqui ó Tipo tem uma porta aqui A hora que apertar Abriu lá ó Apertou de novo Fechou Parece mágica Mas dá certo Dá pra fazer o que você quiser Com esse sinal que vem daqui Dá pra você aumentar ele Dá pra fazer Funcionar uma forma automática Daí isso aí vai da criatividade De cada um Então isso aqui foi o primeiro tutorial Da série Headmap Se vocês gostaram Deixa aquele like aí Pra apoiar a série nova Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau